O trabalho da equipe do RCA feito através de você, Welton. Um trabalho excelente, diga-se de passagem, onde você colocou na rapaziada aí toda a tranquilidade, já o que não aconteceu pelos lados da equipe do RCA, o que entrou nervosa. Seria isso, Welton? É o seguinte, vocês todos estavam aí, podiam ver, o time deles entrou para bater. Eu não sei se foi o treinador que mandou, o que foi, mas entrou para bater. Eu acho que o jogo, não precisa disso aí para ganhar um jogo. Um espetáculo, uma final, tem que ser um jogo bem jogado, um jogo decidido, na lealdade. Como eu falei para os meus jogadores, graças a Deus a gente não teve nenhum problema durante o campeonato todo. Infelizmente, eu estava até cotado para ganhar a taxa de disciplina, acho que não deu por pouquinha coisa. Então, o que aconteceu? Eu passei para o grupo, o grupo consumiu a minha ideia e onde a gente chegou aí? Que é um trabalho, eu falo que o esporte é cinco itens, um jogo de bola é cinco itens. O que é? É a união, o respeito, o comprometimento para o time, não inventar, jogar feio, não tem que jogar. E o principal de tudo, é essa família que nós somos. Ao ser reportado aí em matéria passada, você citava o seu pai, dedicaria esse título molde ao seu pai também? Tá bonita a porta! Eu, eu... Eu... Eu falei pai é difícil, cara, porque... O dia que o meu pai já falei, falou de novo. Porque eu olhar para trás e não ver mais ele me acompanhando, eu, eu paro, eu... Eu fico em casa ou eu venho estudar aqui em bancada. E não como meu pai, as pessoas que eu conheci, o Chuchu que me deu, no começo, me deu uma oportunidade muito grande, considero ele também que nem um pai para mim, Que pra mim ele é tudo E o que ele precisar de mim, o dia que ele precisar de mim O que ele quiser fazer pra ele Vai ser de coração e eu vou fazer E também a minha esposa que fica em casa E a gente vem aqui nesse divertimento nosso Nessa compartilhização Dedico também tudo a ela Por tudo que ela Vem na minha vida me ajudando E também pro Meu filho Meu filho tá longe de mim agora Mas eu quero dizer a ele que eu Mesmo ele estando longe Eu amo ele demais Aí, o Wellington Lourencim Campeão pelo RCA América Com a jogada da Golaço Junto a Secretaria Municipal de Esporte De São José do Rio Preto A Golaço traz aí o super técnico O melhor treinador Da 2009 e 2010 O Wellington Lourencim foi escolhido Pelo Timasso Jamilton Silva Muito bem, nós estamos aqui Com o Wellington Lourencim Ele foi escolhido pela TV Golaço Pela equipe de esportes da TV Golaço Como o treinador destaque Do ano de 2009 Nós estamos aqui pra fazer a entrega do troféu A ele como o super técnico Aquele que realmente se destacou Pela sua competência Pelo seu talento O nosso treinador Nosso querido treinador Do RCA Automóvel Clube O Wellington Está aqui ao meu lado E eu quero passar as mãos dele O troféu O super troféu A TV Golaço Ao super técnico O Sérgio O Hamilton É com muita satisfação Que a gente recebe um troféu desse Que se eu fosse enumerar aqui Eu teria que agradecer várias pessoas E eu tenho certeza Que ainda ia esquecer de alguém Isso começou tudo no sábado da tarde É uma parceria Que o meu auxiliar técnico Que é o Jair Que é o famoso chupeta Chegou em mim Perguntando se eu queria Transformar o time com ele E onde virou a ser Tudo isso aí Que vocês se acompanham Vocês sabem Até estava conversando com o Sérgio aqui Perguntei a ele Quanto tempo ele Acompanha o futebol Ele já me disse há Mais de 20 anos Né Sérgio Exatamente Então eu acho que Recebendo das mãos do Sérgio Do Hamilton Pessoal que acompanha aí Eu acho que Acho não Acredito que Eu Agradeço Porque são pessoas que Estão acompanhando meu trabalho Né desse ano Já há vários anos também E Fico feliz mesmo Honrado de receber um troféu desse E trabalho de vocês também Que eu sei que é difícil E o que eu falei O que eu puder Estar apoiando vocês Também Porque senão Vai acabar Esse Direcionamento Da 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 equipe Divulgada Porque é o único canal Que está sendo divulgado Vocês e o Amateurzão Mas na parte de filmagem As coisas são vocês Então O que puder Contar com a gente Com 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 a equipe BRCA Você pode ter certeza Que a gente vai ajudar E estava esquecendo também Que isso aqui Nada mais é fruto Do que aquela equipe Que a gente tem lá Que aquilo lá não é um time Não é uma equipe Não é Vamos dizer assim Um plantel jogador Que lá é uma família Então quero também Agradecer a eles Por ter ganho Esse aqui Se eu ganhei esse aqui Eu tenho certeza Que foram eles Que me ajudaram Teve golaço Sempre presente Em todos os acontecimentos Esportivos De Rio Preto Do Brasil E do mundo Joga depois Outra parte é o outro Mas pra mim Isso aqui é uma importância É porque A gente tem que jogar Tá precisando É hora da decisão E agora Professor Agora Quando a gente chegou Que não é pra ir pessoal A gente chegou até aqui E Nada vai tirar Nós vamos Ser campeão Essa equipe Já vinha qualificada Pra disputar o título Já Já vinha A gente fez o manejamento Vai chegar onde chegou Teve alguns tropeços Alguma coisa Mas Já que chegou A gente vai tentar Ser campeão Aí Ué Não tô de brincadeira não Não tô de brincadeira não Não tô de brincadeira Nem eu rapaz É o campeão De vir a cima De a gente mesmo Esse aí é fruto De um trabalho Que você Que eu venho fazendo E vem colhendo E vem colhendo Quem planta Colhe A gente vem trabalhando Sério Hoje era Seis horas da manhã Seis e vinte Eu tava aqui Jardimando as coisas Entendeu E isso aí Vem dia a dia Semana a semana Acaba o ano Começa o outro ano E acho que nós vamos colhendo O que nós estamos plantando Você vê Dois anos e meio De existência do RCA Quatro campeonatos disputados Dois, três títulos E um vice Então são quatro finais Eu acho que merecidamente Porque quem faz Tem que merecer Então acho que nós merecemos Ao nosso lado aqui também É o pai do professor Bárbara Além de ajudar na equipe É um eterno Torcedor da equipe Do RCA Assim é isso? Sim Sempre nós estamos Eu acompanho o Enem O presidente E acompanho meu filho Hoje Sem meu filho Em um sonado E ele também Sem eu Então a gente emociona Chora Dá graças a Deus Que esse título também Porque faz parte Que os meus irmãos Faz aqui dentro do campo E nós fazemos fome Então nós temos que abraçar Todo mundo E dar os parabéns Nos jogadores Eles são irmãos E a equipe dá parabéns Porque nós jogamos bonito Nós não batemos ninguém Nós não batemos A pinta-pé a ninguém A cada vez nós recebemos É pinta-pé E não é pinta-pé Mas um dia Vai acabar Eu agradeço a todo mundo Agradeço a vocês Da televisão Da provocação E que todo mundo Seja feliz E obrigado Por esse título Meu Deus Obrigado Desejo tudo que bom Também Para a minha mulher Que minha mulher sentiu Que eu vim Graças a Deus Fica sozinha em casa E fala Não, vai se divertir Então a gente tem que agradecer Que a mulher também faz parte Eu adoro A minha mulher Obrigado 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 a vocês É Aldo Roberto Lourensinho Aí o senhor Aldo Lourensinho E do professor A gente vai E aí então Retratado na golaço Obrigado Vamos ver se a gente Fala com o professor Fico ali Certo A golaço Trazendo o futebol Em toda São José Já morreu o futebol Já morreu o futebol A gente vai Parabéns O RCA O Wellington Mais uma vez Campeão Na vara Já morreu o futebol E a golaço O professor Campeão Mais uma vez Parabéns Obrigado 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 Boa tarde Uma lua dessa Muito forte Mas tá aí Como eu sempre falo Pessoal Se plantar semente boa Você vai colher bons frutos Então O time tá aí Não tem Acho que Não tem que provar mais nada Eu acho Tudo que eu Eu me vejo Eu considerei É graças a Deus Você me fala Eu Vejo Um pouco De meu pai Atrás de mim Isso é uma satisfação Para o futebol É muita emoção Porque hoje Eu leio de nada De meu pai Vim minha esposa Vim o meu filho Que tá muito noito Mas Essa vitória Eu dedico aos três Um que Não está presente Mas Ao meu pai A minha esposa E esse pessoal maravilhoso Que faz parte De uma família O site Amadorzão Que é uma borracha É retrasada Da genuia Do futebol Que é uma receita Dá pra pensar aí De nosso profissionalismo Que começa A civil É A gente já tá pensando Alguma coisa A respeito Que é isso aí Porque como eu falei Vamos entrar forte A sua exeração Tá bom Só tá aí Tem mais pessoal No lugar vivo Vai tirar o campeonato Que venceu com a gente Vai lá com a gente O Victor Vitor venceu com a gente Outra revelação Outro fruto bom Que vai vir com a gente aí Mais um ano Que a gente já tá pensando E mudar por tudo A gente já tá pensando E aí O professor Dois BDSA Falhou bem a equipe Durano Durano tá forte Obrigado.